Ressuscitaram uma polêmica do nosso meio retro-gamer. Cartuchos com memória flash de 3.3V, que são cartuchos repro, reprogramações ou reproduções, e também aqueles que vendem no AliExpress ou até mesmo em Everdrive chineses. Será que eles danificam o console porque usam memória flash de 3.3V? Será que você não deve comprá-los? Será que você deve ficar com medo em usar isso no seu console? Bora para o vídeo que a gente vai esclarecer tudo sobre isso. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pega lá seu Guaranadol e o seu lanchinho porque o vídeo será longo, com muitas informações. Então, peço para você encarecidamente que fique até o final, para você conseguir acompanhar todas as informações. E vamos lá, gente. Eu não sou formado em eletrônica, mas não sou leigo. Apesar de não ser técnico, não mexer em muitas coisas, eu tenho sim uma leve noção. E para a construção desse vídeo, eu consultei mais de três técnicos especializados, inclusive no meio retro-game. Vamos lá. O que são cartuchos repro? Ou repro. Muita gente chama de repro porque antes pegava-se um cartucho ali de um jogo que não era muito bom. Aqueles jogos de futebol americano da NFL, aí tirava aquela memória do tipo prom, e prom no caso, e colocava-se outra ali com outro jogo. Por isso que era uma reprogramação. Mas aí a tecnologia foi avançando e foram desenvolvendo as novas placas, inclusive com memórias novas, do tipo 5V, que eram antigamente. Aguenta aí que já já vamos falar desse negócio de memória flash 3.3V, memória 5V. E o negócio foi avançando e por questões de custo e tecnologia, usa-se hoje tradicionalmente nesses cartuchos, e Everdrives também, memórias flash, que são memórias mais modernas, e que permite que você apague e escreva novamente o arquivo ali dentro. Ou seja, são mais flexíveis e muito mais baratas. Então, eu acho que você conseguiu entender o que são cartuchos repro. E como surgiu essa treta aí que cartucho repro estraga consoles antigos? Vamos lá. Em 2017, há quase 7 anos atrás, parece que um canadense fez aí um estudo, um artigo muito completo. Eu vou tentar deixar o link desse artigo para você na descrição. Vai no seu navegador aí, abre lá em Traduzir, para você conseguir ter uma noção do que está sendo dito, porque é em língua estrangeira. Vamos lá, meus amigos. Na época, e há quase 7 anos atrás, com esse artigo, levantou-se essa polêmica grande, porque começou a se popularizar na internet os famosos Everdrives. O que são Everdrives? Everdrives são cartuchos físicos para você rodar vários jogos em um console real, no hardware real. não é emulador, meus amigos. Tem uma placa ali, né, uma PCB cheia de componentes, que consegue colocar um cartão de memória microSD ou SD, tipo com a biblioteca toda de um console, como Super Nintendo, Master System, Mega Drive. Ele vai carregar o jogo em uma memória flash e vai ler naturalmente no console. E esses Everdrives usam memórias flash que são alimentadas com 3.3 volts, meus amigos. Pois é, memórias aí que trabalham com voltagem menor do que dos consoles de época. Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Nintendinho, eles trabalham em 5 volts. E esses cartuchos trabalham com memória 3.3. Então, a teoria realmente é muito válida, muito bacana, porque o que acontece? O videogame envia 5 volts para o cartucho, sendo que o cartucho com memória flash, ele funciona com 3.3. Então, você tem 1.7 volts, ou seja, de tensão que sobram. E justamente por uma questão de física, o que sobra em energia transforma-se em calor, superaquecendo o componente e tornando a vida útil deste mais baixa. E o estudo também diz que, em teoria, essa sobra de tensão ou de voltagem pode sobrecarregar o console e também o cartucho que leva esse tipo de memória. Essa treta foi levantada, o negócio foi sinistro na época. respingou até no Krix, que é um crâniano que criou o Everdrive, que é o maior e melhor fabricante de Everdrives do mundo. Já já a gente vai chegar nessa questão do Krix também. Então, essa treta surgiu em 2017, e aqui no Brasil repercutiu também de forma, assim, bem polêmica no meio retro-gamer. E agora, em 2024, novamente, essa polêmica está surgindo, deixando um monte de gente com medo, um monte de gente confusa, etc. Agora vamos falar rapidamente de memórias 5V e memórias flash 3.3V. Cartuchos antigos originais vinham com a memória padrão em 5V, justamente para casar com a tensão que o console trabalha ali. E os cartuchos modernos estão usando memória flash, como eu falei, que são de 3.3V. E aí, devido àquele estudo todo, a teoria, né, muito legal, coisa e tal, tem essa sobra de 1.7V. E a polêmica trabalha toda em volta dessa sobra, que, conforme diz o artigo, pode superaquecer componentes e causar desgaste prematuros em consoles e cartuchos. A tensão, ou voltagem, né, que o console manda para o cartucho, o console está mandando 5V, e o cartucho, com a memória de 5V, não tem essa diferença, não vai haver sobra de tensão. Então, está tudo em casa, está tudo bonitinho, tudo fluindo. Mas, existem mecanismos, caso o cartucho use uma memória flash, para que o console envie 5V, e o cartucho, mesmo tendo 3.3V, ele consiga receber exatamente 3.3V, sem sobrar aquele 1.7V, que pode gerar aquecimento de componentes. Mas, sim, existem métodos que podem ser aplicados para conseguir que o console jogue 5V na memória flash 3.3V, e que não tenha nenhuma sobra, ou seja, os famosos level shifters. Essa é a técnica mais adequada, porém, é a técnica mais cara. Level shifter é, a grosso modo, um chip alimentando adequadamente a memória flash, sem a sobra de 1.7V. O lance que eu falei antes do Krix, lembra que esse artigo espirrou nele? Os cartuchos Everdrives, até então, não usavam level shifters. Poxa, Vinícius, mas então era ligado direto no barramento do console? Não. O que o Krix fazia? Existem outras metodologias, muito mais em conta, bem mais baratas, e que sim, na prática, são muito eficientes, que é você colocar diodos ou resistores entre o console e a memória flash. O que o diodo faz? Aí você coloca um número compatível de diodos para conseguir que esses 5V saiam em 3.3V e alimente essa memória flash adequadamente, sem oferecer essa sobra de 1.7V. Ou também resistores, que você coloca no circuito entre o console e a memória flash, da mesma forma que 5V vai chegar, mas o resistor vai dar uma segurada, estou falando sem técnicas aqui, tá, gente? E vai chegar na memória 3.3V. Entendido? Então, os cartuchos do Krix não utilizavam, na sua grande maioria, level shifters, que são aqueles dispositivos que falei, mais caros, que são os mais adequados. Porém, os outros, em prática, funcionam também, né? E aí, desde então, os cartuchos Everdrive do Krix começaram a vir com level shifters, justamente porque essa treta bateu nele, aquela polêmica, coisa e tal, o cara deve ter perdido vendas, né? Até para conseguir implementar isso aí. Porém, os cartuchos do Krix, Everdrive, como o level shifter tem um custo maior, acabaram também subindo de preço. Mas, os chineses acabaram clonando o Everdrive do Krix, não é verdade? Tornando essa aquisição muito mais possível. Eu mesmo tenho aqui Everdrive chinês, já já vou te mostrar também, beleza? Que não vem com level shifter, né? E cartuchos Repro também do Aliexpress. E aquele artigo que falei para você antes, do gringo lá do canadense, o tal do René, ele diz que o diodo, ou o resistor, não foi feito para conseguir segurar aquecimento da sua estrutura em longas durações e que eles poderiam sim colapsar e causando algum dano no circuito, né? Realmente, repetindo aqui, eu não tenho nada contra esse estudo, eu acho muito legal. não sou engenheiro eletrônico, não sou da área, sou apenas um entusiasta, não sou leigo. O estudo é muito bom, mas eu posso falar uma coisa para você. Na minha opinião, claro, é um estudo inconclusivo, porque até então, eu nunca vi um artigo que batesse de frente e falasse, ó, esse console X aqui, ele teve um dano no processador, na placa de vídeo, por causa de um superaquecimento oriundo de uma memória flash, que estava sobrando 1.7 volts ou que um diodo não segurou corretamente ou resistores não tinham level shifter e aí deu problema ou que queimou esse cartucho aqui porque ele tinha memória flash. Entendeu, gente? Por isso que eu acho que, na minha opinião, respeito a sua, se você não concorda, que aquele estudo de 2017, apesar de muito bom, a teoria ser show de bola, na prática, na realidade, no dia a dia, ele ainda é inconclusivo. Lembra que eu falei no começo que eu consultei pessoas que trabalham com reparo de retro games? Nenhuma delas me relatou que recebeu um console com suspeita de que um dano que aconteceu em algum componente fosse uma memória flash usando ali no cartucho. Entendeu? Então eu acho, na minha opinião novamente, que existe sim uma diferença grande nesse caso da teoria para a prática. Mas é impossível acontecer? Não, não é impossível, na minha opinião novamente. eu não acho que aquilo ali seja mentira ou que seja viagem, não. Eu só estou falando aqui baseado na minha experiência, beleza? Mas afinal, cara, será que você ligar uma memória flash 3.3 volts sem absolutamente nada, nem um level shifter, nem um diodo, nem um resistor entre a memória flash e o console, será que realmente danifica o console? Na teoria, sim, meus amigos, na teoria, sim. Mas repito que na prática até hoje nunca vi. E falando de répros nacionais aqui do Brasil, nós temos vários fabricantes de qualidade, inclusive. E eu, Vinícius, já comprei de várias marcas, tenho vários répros aqui de vários fabricantes e desconheço algum fabricante nacional que não use pelo menos diodos ou resistores para conseguir acertar essa diferença de voltagem. Então, repetindo, todos os fabricantes nacionais, sem exceção que eu conheço, usam algum mecanismo de proteção. não tem aí cartucho com memória flash vendido como répro que trabalham direto, sem nada puro ali, ligado no console. Tem empresas também que usam reguladores de voltagem, gente. Entendeu? A voltagem vai chegar a 5 volts ali no cartucho e vai para a memória flash apenas 3.3. Não vai haver nenhuma sobra, vai ser tudo trabalhado direitinho. Ou o próprio level shifter, que é aquele chipzinho que tem internamente mecanismos lógicos, eletrônicos aqui, não vou falar tecnicamente para você, tá? Que conseguem fazer esse balanceamento de forma totalmente segura, porque são dispositivos feitos para isso. Mas aí vem o primeiro argumento que muita gente fala. Poxa, eu cansei de jogar cartucho pirata antigamente e nunca danificou o console nenhum meu. Vamos lá desmistificar essa fala, porque ela é correta, porém, ela não é uma fala atualizada. Veja bem, eu vou mostrar para você aqui, esse cartuchinho aqui pirata de época, o famoso paralelo, que é o Pitfall de Mega Drive, né? Esse cartucho aqui, eu adquiri ele lá nos anos 90, eu ganhei de meus pais. É um cartucho que eu e meus amigos jogaram muito, esmerilhamos um Mega Drive com isso aqui e realmente nunca deu nada, né? Eu tenho aqui na minha outra mão, rapidinho vou te mostrar, um chip desses padrões paralelos antigos. Olha aqui, existe o chip com chama de paralela chipada, vou até fazer um outro vídeo mostrando as diferenças para você, mas o mais comum é esse aqui, gente, ó, esse chipzinho aqui, que é o famoso piratinha do chip bolha. Você não consegue ver aqui a memória do cartucho, tá? Porque ele tem essa resina, essa bolha preta aqui, né? E uma coisa que eu queria te falar, independente do cartucho ser chipado, pirata, original, ou esse aqui, ele trabalha com a memória em 5 volts. Então, você não tem perda nenhuma, não tem sobra de tensão nenhuma, você tem 5 volts para 5 volts, beleza? Por isso que você e eu nunca estragamos nada jogando cartucho pirata antigamente. Agora, uma coisa que eu vou falar para você, os cartuchos piratas atuais. Vamos citar aqui os mais baratos do AliExpress, que são aqueles cartuchos que você compra aí, tipo, 20 reais. O que acontece? Eu tenho, inclusive, algum deles aqui e eu até desmontei para mostrar a placa para vocês, que eu vou botar agora na edição. Olha só essa placa comigo aí, como é uma placa muito simples, ela não é nem totalmente plena, ela só tem um pedaço e tem um plástico para completar o formato dela, para conseguir encaixar no casezinho dela, né? Essa placa, sim, meus amigos, temos uma memória de 3.3 volts do tipo flash, que é ligada diretamente no console, não temos nenhum mísero resistor e nenhum diodo para você conseguir fazer esse equilíbrio de tensões de 5 volts do console para 3.3 do cartucho. E mesmo assim, usei bastante e nunca aconteceu nada. Repito para vocês aqui, se tiver algum dano, vai ser a médio prazo ou longo prazo, tá? Não vai ser instantaneamente. Tu não vai botar um negócio desse no console, vai puff, pifar não, tá? Mas vamos lá. Esse cartuchos aqui, eu não recomendo muito que você use não, por uma questão de precaução, justamente porque ele não tem absolutamente nada, nenhum resistor, nenhum diodo, nenhum level shifter, nenhum regulador de tensão para conseguir equilibrar essas tensões. Então, esses cartuchos mais baratos do Aliexpress, eu não recomendo. Apesar de ter usado bastante, hoje eu não uso mais. Eu prefiro os que compram aqui no Brasil mesmo, que são bem mais bem feitos, beleza? Porém, existem outros tipos de cartuchos bem melhores no Aliexpress, tá? Que são como esses aqui, com uma placa muito melhor, com uma proteção muito melhor, um monte de resistor, tem uns que utilizam paralelo a isso também, regulador de voltagem, são placas que realmente tem proteção, não tem esse plástico feio que tem aqui de enxerto, é um negócio bem melhor. Apareceu na tela para você aí como é um cartucho desse internamente para você ver. Olha essa placa aí, que diferença da que você viu anteriormente, olha como é que você tem várias proteções, vários resistores, cadeias de resistores para trabalhar exatamente como tem que ser feito, inclusive, no meu olhar, sem sobrecarregar o de resistores, você está vendo aí uma ligação muito bem feita, grosso modo, falando aqui para você. É um cartucho muito bem trabalhado, inclusive, bem próximo do que empresas aqui no Brasil fazem, entendeu? Com proteção. Então, mais uma vez, cartuchos réper com proteção, eu, Vinícius, uso bastante até hoje, continuo usando, recomendo, tá? São coisas que têm um custo-benefício muito bom, e são cartuchos com memória flash, porém com circuito protegido, meus amigos. E a vantagem desses cartuchos novos é que pega de primeira, não tem que ficar tirando, enfim, ensopando, né? São cartuchos muito bem feitos, e você viu comigo que são protegidos, sim, mas o estudo fala que não é adequado, porém, repito, na prática, será que isso aqui queima mesmo? Com proteção, eu acredito que não, gente, não acontece nada de errado com o console. Agora vamos falar dos famosos Everdrive China, meus amigos, que são cartuchos de reprodução, só que com multijogos, você consegue ter um cartão SD com toda a biblioteca de um console, né? Eu tenho esse aqui, meus amigos, desde 2016, tem vídeo dele no canal, tá? Só que ele está com outra arte na label, porque eu fiz a arte novamente, fiz até uma caixinha para ele bonitinha, mas esse aqui é o China, meus amigos, é um Everdrive bem antigo mesmo. Vou colocar para você na tela agora imagens para a gente ver como é que é esse circuito, se tem algum tipo de proteção e que se ele danifica o console, né? Vamos lá. E com você na sua tela temos uma imagem do meu Everdrive China que é o mais simples de todos de 2016 que eu comprei. O projeto até é mais antigo que isso, tá? O cara colocou até ali Designed by Chris, que é um clone do Everdrive do Krix, né, meus amigos? Mas vamos lá. Temos ali um resistor para cada trilha que vai em contato com o console, ou seja, temos proteção. Ótimo, bom sinal. Inclusive, caras, eu usei muito, mas muito, 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 esse Everdrive no meu Mega Drive 1 que está até hoje perfeito, que é um videogame que eu tenho desde 1991. Por isso que eu falo que na teoria existe o risco segundo aquele estudo que fizeram, mas na prática é inconclusivo. Comigo principalmente não aconteceu, tá? Vamos passar a imagem aí. Essa é a parte da frente, tem umas proteções, você viu que a parte de trás tem resistor e na frente também tem resistor. tem a memória flash ali, etc, tem outro chip, olha lá, a revisão é 2.3C de 21 de abril de 2015, né? É um Everdrive bem antigo, meus amigos. Temos aí também, eu acredito ser, um regulador de tensão, se não me falha a memória, 3.3V, está escrito ali. Naturalmente, ele ajuda a regular também a voltagem que vem do console, tá? Tudo bem, e agora aquele Everdrive China Version do Super Nintendo? O meu, eu vou passar uma imagem rápida e tinha resistores ali nos pinos do cartucho, tá? Ou seja, assim como esse Everdrive de Mega bem baratinho que você viu agora, também tinha proteção mínima, não era direto no barramento não, beleza? Mas, temos aí Everdrive China de baratos ainda de Super Nintendo que eu também tenho aqui. Um deles é esse aqui, ó, Super Multigames. Eu vou colocar pra você fotos da placa que eu tirei pra você ver e a gente analisar isso também. Taca na tela. Essa é a placa, meus amigos, uma placa muito bonita, ó, fosca, show de bola e você tá vendo de cara ali que tem uma série de resistores nos pinos do cartucho. Tudo bem protegidinho, tá? Repito, o estudo fala que não é ideal, mas não é direto, tá? Vamos ver aqui mais detalhes. A traseira é essa e é um projeto de 2021 da KY Technology. É uma das melhores empresas que fazem isso na China, inclusive. Você tá vendo comigo o detalhe no close dos resistores nos pinos do cartucho. ou seja, é um everdrive simples, mas que tem uma proteção mínima assim, gente. E é isso aí. Mas, Vinícius, será que existe um everdrive China com mais proteções? Existe sim, senhor. É esse aqui, ó, mega everdrive que lá no AliExpress você encontra como a versão V3 ou Pro. Mas não é do Krix, não, tá? Apenas é uma mentirinha que colocaram aqui na lábio. Tá vendo? Mega Everdrive Krix. Esse aqui você vai cair da cadeira comigo. Taca na tela. Olha a placa desse everdrive aqui, que me custou 120 reais, que chegou pra mim agora em fevereiro de 2024, pessoal. Essa aqui é a traseira, olha lá, MDV3, uma placa que foi feita em 2023, tá? E olha isso aqui, você tá vendo esses dois chips aí na sua tela? Esses caras aí são os famosos Level Shifters, que são os dispositivos para fazer essa regulagem de 5 volts que vem do console para a memória flash do cartucho, no caso aqui é um Everdrive chinês, de 3.3. E esse cartucho chinês tem de cara aí dois Level Shifters bonitões. Eu puxei os dados no all data sheet pra confirmar e confirmei também com outros técnicos no meio e eles confirmaram que é show de bola. Olha só que interessante. Além disso, temos também resistores na pinagem do cartucho, meus amigos. Mas e aí, será que tem Everdrive da China? Assim como esse do Mega Drive que tem um preço muito bom. Só que existe para o Super Nintendo também um Everdrive que tem Level Shifter? Olha aqui, Super Everdrive que vem inclusive com chip DSP. Esse Everdrive Super Nintendo ao contrário desse aqui, ele roda jogos com chip especial DSP. Taca na tela a foto que eu tirei do interior dessa placa aqui. Vamos lá. E essa é a foto do Everdrive da China, meus amigos, que é o DSP. olha só que bonitona. Essa aqui é a parte dianteira. Essa aqui é a parte traseira. Repito, a KY Technology manda muito bem nas peças eletrônicas, viu? E olha só, tcharararam, temos aqui dois Level Shifters, meus amigos. Esse Everdrive chinês de Super Nintendo, obviamente que ele é mais caro que aquele mais barato que te mostrei antes. Esse balanceamento de tensão do console para os chips que estão operando na placa do cartucho. Dois Level Shifters aí para você ver que o negócio não está de brincadeira e é protegido. Além disso, também parece que tem até reguladores de tensão no circuito, porque tem vários componentes, coisa e tal. Muito bem feito mesmo, né? E para fechar essa parte de produtos chineses, você conhece esse cara aqui que é o Saru, o Everdrive do Sega Saturn. Eu estou gravando o vídeo para trazer conteúdo para o canal. Eu abri isso aqui também e tirei foto da placa. Olha só, chinês, tá? Se liga no detalhe na sua telinha. O Saru também tem Level Shifters, ou seja, está equilibrando a tensão que recebe do console para os chips da placa do cartucho do Saturno, beleza? Resumindo essa parte de produtos chineses e cartuchos repro, chineses e nacionais. Primeiramente, eu desconheço que algum fabricante nacional não use nada no cartucho para proteger, seja diodos, resistores ou Level Shifters. Todos eles usam, trazendo uma segurança maior, beleza? Repros chineses. Esse tipo de repro aqui que mostrei para você, que tem um plástico ridículo, não é protegido por nada. É a memória flash direto no console mesmo e mesmo assim o meu console não aconteceu nada. Mas eu não recomendo não, tá? Apareceu também aqui no vídeo o outro cartucho o repro chinês que é muito bem feitinho, tem regulador de tensão, tem vários resistores. Esse daí é bem seguro, é show de bola, beleza? E para fechar essa parte aqui eu quero mostrar para vocês esse cara aqui meus amigos que é o Mega Everdrive Pro do Krixx que é o melhor Everdrive do Mega Drive que tem também o SD2 SNES que é o topo de linha o FX Pack do Krixx do Super Nintendo que eu não tenho mas o do Mega Drive eu tenho. Taca na tela a placa desse negócio aqui porque os cartuchos Everdrive eram simples igual os chineses que você viu aqui que tinha resistou coisa e tal mas depois que surgiu essa treta os caras começaram a colocar level shifter também olha só esse é o Mega Everdrive Pro você está vendo a carcaça do lado da placa muito bonitona né? Essa aqui é a traseira da placa Made in Ukraine Mega Everdrive Pro modelo 20 revisão B de 7 de junho de 2020 tá? De cara aqui eu já coloquei pra você ver 3 level shifters para conseguir equalizar o que tem na placa aí as tensões tá? De 5 volts para 3.3 etc e tal ou seja agora o Cricks usa level shifter né? Que inclusive ajuda a deixar mais caro o projeto inclusive esse Everdrive aqui não somente pelo uso do level shifter é bem salgado né? Vinícius e os consoles da Analog tipo esse aqui ó esse aqui meus amigos é um Mega SG é um clone do Mega Drive baseado em FPGA de altíssima qualidade eu tenho aqui também um Super NT que em breve vem vídeo no canal também eu tô devendo esse cara aqui ele já tem level shifter na placa você pode colocar esse cartucho aqui do Alex Prez nele que não tem nada que não vai ter problema porque aqui dentro além dos reguladores de tensão que todo console original de época tem olha só meus amigos Mega Drive Super Nintendo Nintendinho Master tem proteções no console também tem reguladores de tensão isso mesmo esse aqui tem level shifter na placa mãe do console agora outros clones mais baratos como aqueles do Alex Prez o Retro Wad Retro Road Mega Drive Ferral Super Nintendo que eu já mostrei aqui Super HD SFC Game não tem level shifter na placa mas eu acredito não tenho como confirmar isso com você por serem clones não emulados eles trabalham com tensões até mais compatíveis com memórias flashes ou seja funciona muito bem com cartuchos novos flashes 3.3 volts e 5 volts e se você usar um cartuchinho Everdrive ou Repro com proteções como diodos ou resistores ou reguladores de voltagem até level shifters eu acho que não vai ter problema nenhum assim como também o Mega Drive 2017 no meu conhecimento beleza? para fechar o vídeo que está um verdadeiro documentário está muito grande agradeço para você que ficou até o final comigo vamos lá tem risco realmente de um cartucho Repro ou Everdrive ferrar o seu console? bem na prática no mundo real se tiver proteções eu acredito que não agora novamente esse aqui sem proteção nenhuma apesar das chances serem baixas pode ser mais provável esses aqui sem proteção nenhuma não usem se você tiver um Everdrive China muito antigo que você viu no vídeo e não tem nenhuma proteção nenhum quadradinho daquele na pinagem do cartucho não use mais entendeu? use os mais novos que são protegidos com diodos reguladores de voltagem ou resistores ou até os mais trabalhados que tem level shifter mostrei para você esse do Super Nintendo e esse aqui do Mega Drive cara esse do Mega Drive aqui o V3 Pro foi muito barato 120 reais tem aquele impostinho lá deu cento e pouquinhos de reais muito interessante isso vale também para cartucho Repros os nacionais são protegidos gente repito eu desconheço empresa nacional que não usem proteções claro que umas trabalham diferente das outras tá agora minha teoria da conspiração essas bolas sempre são levantadas por pessoas que não gostam de Everdrives que não toleram cartuchos piratas ou cartuchos répro deixa eu pegar aqui só para ilustrar né tipo esse aqui por quê quando isso daqui está disseminado que são cartuchos repros ou Everdrives a galera deixa de comprar cartucho original antigo o que tem acontecido o mercado super inflacionado então tem gente perdendo dinheiro com a venda de cartucho repro e Everdrive né gente porque muitas pessoas como eu por exemplo não compram jogos originais mais respeitando quem compre sempre respeito eu Vinicius não compro mais jogo original entendeu eu não acho válido é tudo muito caro tudo muito velho tudo muito sucateado minha opinião e tem muita gente que se incomoda com isso e acaba se rebelando contra essas coisas entendeu é minha opinião apenas não é a razão tá tem vendedor de feira do rolo que compra um negócio lá no chão da feira não testa que vende sujo não são todos mas tem gente que faz isso que não tem nem a capacidade de limpar o cartucho que tá perdendo dinheiro com isso tem o vendedor de mercado livre fora que tem também os preconceituosos né que aí não são pessoas que estão levando prejuízo eu conheço vários colecionadores que abominam cartucho pirata barra repro ou everdrive até esse aqui cada um com seu cada um né e tem também fabricantes de cartuchos ah o meu cartucho tem isso o do fulano não tem então você tem que ficar ciente do seguinte cartucho novo sem proteção nenhuma evite tendo proteção eu não vejo problema nenhum e por último você é livre para discordar de mim achar que tudo que eu disse aqui não vale de nada tranquilo você pode discordar mas pelo menos respeite meu ponto de vista porque eu sempre aqui na internet com sete anos aqui atuando profissionalmente eu respeito todo mundo belezinha mas é isso aí espero que você tenha gostado desse vídeo espero que eu tenha contribuído com você para um mínimo conhecimento eu estudei bastante para fazer esse vídeo perdão se eu rei algum termo técnico perdão se eu utilizei algum termo inadequado perdão até se eu falei alguma coisa de errado mas a intenção é das melhores porém eu tenho endossado com alguns profissionais da área inclusive renomados que me ajudaram a fazer esse vídeo aqui agora conta para a gente aí nos comentários respeitando aqueles que pensam diferente de você o que você acha você está com medo de comprar cartucho repro está com medo de comprar everdrive china o que você acha disso tudo você concorda que na prática não estrague de verdade ou você acha que sim mesmo tendo um estudo desse teórico e inconclusivo perante a prática danifica os consoles fala para a gente aí compartilha esse vídeo com todo mundo você conhece grupos whatsapp redes sociais deixa aquele seu like para ajudar o nosso canal e confira os outros vídeos eu tenho certeza que você vai gostar e se você gostar do conteúdo e não for inscrito larga o aço aí no botão de se inscrever clica no chininho das notificações e tamo junto pessoal até o próximo vídeo um forte abraço valeu